Hoje a palavra com a missionária Mônica Ferreira é o joio e o trigo. Você tem separado um tempinho no seu dia, tá, o seu dia tá muito corrido, mas na sua semana pelo menos, pra meditar um pouquinho, pra conversar com Deus, independente da sua religião. Presta atenção nessa palavra da missionária Mônica Ferreira pra vocês. Oi diamantes! Olha que lugar propício pra eu falar a respeito da parábola do joio e do trigo que Jesus comentou com os discípulos, que está lá em Mateus 13, 24, que diz assim, o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou uma boa semente no campo. E olha aqui, presta atenção no 25, mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele semeando e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Ele quis dizer, mas enquanto os homens dormiam, ou seja, aquelas pessoas que não estão nem aí pra palavra de Deus, não se importam com o que Jesus diz, não querem saber de obedecer, então eles estão dormindo, estão cochilando e isso abre um precedente pra que o inimigo entre na vida dele e semeie coisas ruins. E essa pessoa não vai dar bons frutos, não vai dar uma boa semente e eles vão crescer todos juntos, né? E assim diz no versículo 30, deixei-os, porque eles queriam ceifar, né? Olha, vamos ceifar, porque nasceu o joio no meio do trigo. Jesus disse, não, deixem que cresçam juntos até a colheita, porque um dia todos nós teremos, vamos ser colhidos por alguém, né? Então ele diz, deixei-os que cresceis juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos que vão colher, aos ceifeiros, a juntai primeiro o joio, aqueles que não deram frutos, não deram sementes, a tai, coloque feixes nele para que sejam queimados, mas o trigo recolhei no meu celeiro. Então ele quis dizer assim, ó, neste mundo vai crescer o joio e o trigo juntos mesmo, só que vai chegar uma hora que vai ser a colheita de cada um de nós. Aqueles que não deram bons frutos, dormiram, não obedeceram, serão queimados, lançados no fogo. E aqueles que produziram, deram frutos, boas sementes, esses serão guardados no celeiro do Senhor, que vai ser nos condomínios celestiais, na nossa morada eterna. Agora eu vou mostrar para vocês a diferença do joio e do trigo. Se vocês pararem para perceber, eles não têm diferença nenhuma, aparentemente, aparentemente. Porém, o joio, ele é aparência somente, e o trigo, ele é essência. E eu vou mostrar para vocês, isso aqui são os joios. Só palha. Vamos ver o trigo? O trigo produz semente. E assim, Jesus nos compara. Então, que sejamos trigos, ao invés de joio. E aqui fica a pergunta, você tem sido joio ou você quer ser trigo? Para que no dia da grande colheita, você será guardado no celeiro do Deus Eterno. Então, vamos refletir nessa mensagem. Um beijo e até a próxima. É, fica a pergunta aí. Você quer ser o joio ou quer ser o trigo? Reflita essa semana nessa palavra, tá?